Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Ok guys, let's go! Vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal. E cara, dessa vez mais um vídeozão de dicas aqui. Como eu tô trazendo muitos aqui pra vocês recentemente, inclusive o último vídeo que eu trouxe, cara, foi um vídeo de como melhorar a mira no Fortnite. Se você quiser saber os conceitos básicos que eu passei ali e como você pode treinar no Fortnite, confere a playlist que eu vou deixar aqui no izinho aqui. Onde eu tô trazendo várias dicas aí. 2.0, cara, novas dicas. Eu já trouxe antigamente, né, tô trazendo agora novas dicas atualizadas. Tô grindando o jogo aqui pra trazer tudo em forma de conteúdo pra vocês, tentando ajudar ao máximo a rapaziada aí a melhorar no Fortnite. Lembrando, esse canal aqui é dedicado a um público intermediário do jogo. Então se você, tipo, já é mega avançado, pro player, ultimate, tá ligado? Talvez você se sinta familiarizado com algumas coisas que eu vou falar aqui, mas todo aprendizado é importante. Então se você conseguir pegar alguma coisinha extra aqui, deixa aqui nos comentários e tal. Fala assim, pô mano, eu jogo bem, mas isso aqui que tu falou foi da hora, mano. Então, vamos lá rapaziada. Cara, pra esse vídeo aqui, o que eu quero ensinar pra vocês aqui, mostrar pra vocês um pouco, é PC Control, cara. Vocês já devem ter ouvido falar muito disso aí, no meio dos Pro Players e tudo mais. Sempre tem alguém comentando sobre isso. E hoje aqui eu vou estar explicando o conceito, o que é o PC Control. O que eu acho que é o mais importante é você saber o conceito. E depois vou partir aqui pra algumas formas de vocês estarem praticando esse PC Control da forma mais eficiente possível. Mas antes eu preciso fazer um pedido muito importante aqui, cara. É de extrema importância que você me apoie na loja do Fortnite. O meu código de apoiador é o Pedro, tá sempre aparecendo aqui embaixo aqui. O Pedro, tudo juntinho. Mano, se você me apoiar na loja do Fortnite, eu vou entender que vocês estão curtindo essas dicas. E vou estar tentando sempre melhorar pra trazer mais e mais pra vocês. Se eu notar, cara, um aumento nos apoiadores e tal do canal, com certeza eu vou estar bem focadão nisso aqui, rapaziada. Pra tentar ajudar ao máximo vocês. E se você fizer alguma compra, não esquece de me mandar nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Que com certeza eu vou estar interagindo com você. Mano, let's go. Vamos lá então, sem enrolação. Vamos começar com esse vídeo. O que é esse maldito PC Control, Pedrinho? Basicamente o PC Control, como a tradução literal já diz, controle de peças, é você ter controle das peças do seu inimigo, da situação, cara. Seu inimigo aqui tá com a box dele, cara. Você quer que essa box seja sua, pra você ter controle, você poder fazer o que você quiser contra o seu inimigo, porque as builds são suas. Se ele tem controle aqui da situação, se essa box é totalmente do seu inimigo, ele pode fazer o que ele bem entender aqui, cara. Ele pode sair pra cima, pros lados, então você quer que isso não aconteça. O PC Control, rapaziada, já tá um bom tempo no Fortnite, porém às vezes a gente até não percebia, cara. Como por exemplo, isso aqui, o básico, ó. Você botar um cone dentro da box do inimigo, isso aqui já é PC Control. Já evita que o seu inimigo bote uma escada aqui e saia pro lado quando você roubar a parede dele, né. Isso aqui já faz parte, mano. Então, já tá aí no jogo há muito tempo, talvez só não tinha um termo pra isso ao certo, entendeu? Outro exemplo que eu posso dar pra vocês aqui, rapaziada, é pela primeira vez eu vi o Tfui fazendo, que era colocar cones assim, em volta da box do inimigo. Isso há muito tempo atrás e, tipo, eu não imaginava que isso poderia ser PC Control. Como assim, Pedrinho? Mano, basicamente ele tá tomando conta aqui dos cones que poderiam ser do inimigo. Então, se você tá aqui, você vem cá, rouba a box dele, a parede dele, ele vem tentar expandir a box pra algum lado aqui e tudo mais, você tem controle da situação, isso aqui você já botou antes. Essa é a ideia do PC Control, é você ter controle das peças do seu inimigo. Essa é a teoria, cara. Eu preciso que você entenda isso. Porque sabendo isso aqui, praticamente é... 80% vamos botar assim do PC Control. Eu acho que é a teoria, cara. Porque ali em game, são muitas condições adversas, onde várias coisas estão acontecendo, o tempo todo, várias builds diferentes, em lugares diferentes. Então, você não tem muito como praticar isso no criativo. Você precisa saber a teoria. Ah, sei lá, você tá aqui, você prendeu o seu inimigo na box, cara. Porém, o cara é zero de ping, mano. O que que ele veio? Ele veio aqui e catou a parede, conseguiu fugir, expandiu a box. Tá bom, você continuou ali, você foi bobão, você tá, sei lá, pensando em dar dano nele ainda. Ele só vem aqui e te coloca um cone. Tá vendo como a condição aqui foi muito adversa? Foi tipo uma situação muito random aqui, onde o cara do nada pegou e saiu aqui pro lado, colocou uma parede, te conou ainda. Então, e ele pode fechar aqui ainda. Obviamente, ele tem que fechar aqui pra ter o PC Control bem completo, né? Então, tá vendo como, tipo, a teoria é muito mais importante do que só praticar aqui no criativo? Porque realmente, mano, são muitas condições que podem ocasionar em você tá utilizando aí o PC Control. Uma outra ocasião, como eu acabei de explicar aqui, do cara dentro da box, se você quer ter controle dos cones dele, cara. Isso aqui é uma coisa legal de você tá treinando. Você percebeu que o seu inimigo tá vindo aqui, velho. Tá expandindo o box, tá indo pros lados e tudo mais. Cara, você vai tentar adiantar esse cone, esse chão dele, que vai ser aonde você vai pegar ele no pulo do gato. Cone, chão na cabeça dele, supondo que você roubou. Tu vai ter que fazer isso aqui muito rápido, isso aqui é bom de treinar no criativo. Edita cone, edita chão, fecha tudo lá embaixo, cone e chão lá também. Na real, acho que não dá pra pôr o chão daqui de cima. Inclusive, evita descer na box do cara, tá ligado? O quanto você puder dar dano daqui de cima, melhor. Só desce se o cara, tipo, tiver muito miado, tu for um chá de SMG, mas eu ainda não recomendo, porque você tem chance de tomar um 200. Inclusive, rapaziada, uma das pessoas aqui que eu mais recomendo que vocês deem uma olhada em relação a PC Control é o Kitos, cara. Eu vou deixar umas plays dele aí pra vocês verem. Pra mim, ele é um dos melhores PC Controls aqui do Brasil, tá ligado? Tipo, um dos caras que mais utiliza disso com perfeição, entendeu? Então, recomendo vocês darem uma olhada lá, se vocês querem entender um pouco melhor, é na prática mesmo. Mas vamos lá então, rapaziada, que eu vou estar mostrando pra vocês aqui algumas formas de vocês estarem treinando esse PC Control aí, alguns mapinhas aqui que podem te ajudar demais. Como eu falei, é interessante você saber a teoria. Mas o treino também é muito bem-vindo pra algumas jogadas específicas. Bora lá, let's go! Começando aqui, rapaziada, com o mapa mais básico aqui. Esse mapa já é até um pouco antigo, já tem uns 3 ou 4 meses, que é do Kanduke. O código tá aparecendo no meio da tela aí e vai tá aqui na desk também. Cara, esse mapa aqui, ele é pra vocês começarem. Depois eu recomendo que vocês partam pro próximo mapa, né? Basicamente, nesse mapa aqui, você vai ter uma 12 e você vai realmente buildar como se fosse uma partida aqui. Na ideia do PC Control, você tem inimigos lá do esquerdo, lá do direito e aqui em cima. Então, chega aqui botando o cone. É, você pode botar cone nele também, fazer edit, bala. É, aqui você chega botando o cone também. Isso aqui é um ótimo treino, cara. Com certeza isso aqui vai te ajudar. Pelo menos uma vez por dia faça esse mapa, tá ligado? Já é o básico já. Se você quiser melhorar mais, faça mais, tá ligado? Mas, tente fazer. Ao menos uma vez por dia, cara. E aqui temos várias fases, né, rapaziada? Nesse mapa aqui, cara. A gente tem o double edit aqui do cone e o chão. Bota o cone lá dentro e bala no inimigo. Evita descer lá dentro da box e tal. E repete isso aqui várias e várias vezes. Pode fazer... Devagarzinho, pode fazer devagarzinho, tá ligado? Não precisa apavorar, ainda mais se você for iniciante nisso aqui. Evita fazer rápido pra não fazer errado, tá ligado? O código desse mapa tá aparecendo aí na tela agora pra vocês, rapaziada. E a gente vai pro próximo mapa agora, que também é muito interessante. Esse mapa aqui já é de um cara que joga bem pra caramba. O nosso digníssimo Raider 464. Esse mano é simplesmente insano. E pela fotinha do mapa aqui, o código tá aparecendo na tela aí também, você já tem uma noção de que o negócio aqui é mirabolante, velho. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês um pouco do treino desse mapa também. E aqui a gente começa o jogo, só que tem que ser ligeiro, porque tem um tempinho, né? A gente tem ali 3 minutos pra sair buildando aqui de forma aleatória, cara. É basicamente isso. Você vai pôr Psy Control em prática aqui, cara. Clip o edit. Aqui você pode sair pro lado que você quiser. Se você quiser ir pra lá, ok. Vai pra lá, bota paredes e tal, hein, mano? Essa ideia aqui é free build como se fosse builds inimigas, entendeu? Então é basicamente free build aqui. Você pode sair editando as suas próprias builds e não tem caô, velho. Bota cone aqui, ó, tipo nas escadas e tudo mais. Como se fosse realmente um maldito Psy Control aqui mesmo, cara. Então esse mapa aqui é basicamente isso. Uma coisa que vocês podem estar fazendo aqui nesse mapa, rapaziada, é tirar o disparada por padrão, ó. Você vai ficar bem mais devagarzinho, mas você pode ir fazendo tranquilo, tá ligado? Até que você pegue uma boa memória muscular e consiga fazer isso aqui com mais velocidade, né? Aí você já parte pro disparada sem ser por padrão, ou coloca pra correr em alguma tecla também, que já ajuda, né? Mas inicialmente é isso aqui que você pode começar, cara. Ajuda bastante assim. E é isso, mano. GG. Uma coisa aqui, rapaziada, que pode te ajudar no Psy Control é fazer aquelas edits bizarras lá que o Mungral faz. Pode ajudar bastante, rapaziada, sair fazendo isso aqui. Porque você vai acabar utilizando isso aqui contra algum inimigo que você estiver indo atrás dele com velocidade. Eu já vi, tipo, plays de pro players usando isso aqui. Muito insanos. Os caras, tipo, tomando a box do cara só na velocidade de build aqui, cara. E, mano, é basicamente isso. Eu acho que o conceito aqui foi explicado pra vocês. A prática vai vir com você botando em game mesmo, cara. Você usando o Psy Control em game por saber, por ter o conhecimento do que que é. Desse jeito que você vai conseguir melhorar, cara. Pelo menos na minha opinião. Vai passar um tempo que, tipo, vai ser automático, tá ligado? Porque você conhece a teoria do Psy Control. Obviamente, se você praticar num mapa como esse aqui, esse processo de evolução vai ser muito mais rápido. Mas é isso, cara. Chegamos ao fim desse vídeo de hoje aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se você não conhecia direito o que era isso aqui, se você já tinha ouvido falar, porém não tava entendendo muito bem. Deixem aqui nos comentários, rapaziada. Cara, não esquece de me apoiar na loja do Fortnite, como eu falei. É de extrema importância que você faça isso. Me ajuda demais, demais, demais. É uma rendinha extra aqui que ajuda muito o canal a se manter de pé, cara. A gente não é muito grande aqui no YouTube, então qualquer graninha, mano, ajuda demais, demais, demais. Fortalece no likezão pra fortalecer, pra essa série de dicas aqui continuar. Dá aquela checada na playlist, como eu falei. E não tem mais muito o que falar aqui. Agradeço todo mundo que assistiu. Se você é novo, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo dessa série. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!